E aí pessoal, aqui quem fala é a Letícia Pazeiro da Contigo E hoje eu vim dar uma mega notícia pra vocês Nasceu o primeiro filho de Tami Miranda e Andressa Ferreira Olha, eu não sei vocês, mas a gente aqui tava acompanhando toda a gravidez pelas redes sociais E não víamos a hora de ver a carinha do Baby Bento, né? Eles ainda não postaram no Insta, gente, mas a gente tá aqui na espera, né? Continuamos aqui na espera Mas se você quer saber todos os detalhes desse nascimento tão bonito Então continua acompanhando aqui com a gente E a gente vai te deixar por dentro de tudo que sabemos até então É galera, a última quarta-feira, dia 8, foi bem agitada, correria e tudo mais Mas também foi só alegria na vida de Tami e Andressa, né? Isso porque o primeiro filho do casal, o Bento, finalmente nasceu E pessoal, a gente ficava aqui só babando nas fotos da Andressa de barrigão no Insta E elas vão fazer falta, né? Mas agora a gente vai poder ver várias fotinhos do Bento por aí, então tá tudo bem, né? Bom, segundo o colunista Léo Dias do Portal UOL, o Baby nasceu com 4,53kg lá em Miami, nos Estados Unidos E vale lembrar por aqui que foi lá que o casal fez todo o tratamento pra inseminação artificial e tudo mais E pra gravidez, né? Inclusive foi lá também que a Karina Bach fez o tratamento pra engravidar do Henrico, né? Mas não estando aqui Bom, na entrevista o Tami até deu uma declaração super bonita, olha só Ele falou o seguinte Não existe no mundo sensação melhor Mas pra mim o que foi mais lindo foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento, gente Deve ter sido maravilhoso mesmo, né? Bom, e hoje é dia de comemorar mesmo, viu? No meio de tanta emoção, Tami resolveu ir até o seu perfil oficial do Insta Pra falar pela primeira vez com seus seguidores sobre o nascimento do seu filhote, né? E no post Tami aparece usando uma máscara Ele escreveu assim na legenda, eu vou ler pra vocês também Não tenho como explicar o que estou sentindo Vou cuidar da minha esposa nesse momento E em breve venho falar com vocês Mas venho mesmo, viu? Também porque a gente vai estar aqui esperando Aguardando mais notícias assim E uma fotinho do Bento, é claro, né? Que eu acho que tá todo mundo curioso aí E é claro que o ator também aproveitou pra agradecer o carinho de todos os fãs E também por todo o apoio do hospital e do médico Que segundo ele postou, fizeram toda a diferença na experiência do casal Bom, e a gente não poderia deixar de falar da reação dos fãs da dupla, né, gente? Geral, na rede social, tá comemorando a chegada do Bento Comentando nos posts de Tami Parabenizando o casal por essa nova fase que eles estão iniciando Inclusive algumas celebridades também apareceram por lá, viu? A escritora Thalita Rebouças, a cantora Simone E muitos outros rostinhos conhecidos E nós aqui da redação também queremos mandar os parabéns Muita saúde, paz pro Baby Bento, né? Porque amor, nós já sabemos que ele vai ter de monte, né, gente? Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui Mas não deixem de compartilhar novidade com os amigos Dá o like no vídeo, se inscreve no canal E acompanha tudo que a gente postar por aqui Combinado? Beijão e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho